Vamos lá, uma coisa aqui que é bem simples, para ficar bem claro, quando você utiliza essa ferramenta órbita, isso estando em um plano 3D, porque ela só tem a utilidade dentro de um plano 3D, é como se ele entrasse em uma área específica para ela. Percebam que aqui em cima eu não tenho mais a opção de voltar para o 2D, aqui eu continuo tendo a ferramenta, mas alguns recursos não vão estar habilitados. Ah, mas e aí, se eu precisar voltar para o plano 2D, por exemplo, basta você estando com essa ferramenta e com outras que vocês vão ver depois, quando você quiser sair dela, pressiona a tecla ESC, pressionou a tecla ESC, ele volta para o normal. Já aí aqui, se você passa o mouse sobre o cubo, você pode ir para o plano 2D, pode clicar, segurar e arrastar também aqui direto, sem pegar a ferramenta órbita. Então, assim, façam de acordo com o que você achar melhor para trabalhar. Então, você consegue aqui estar ajustando, mudando a posição, visualizando, por exemplo, de forma lateral, visualizando de forma frontal, trabalhando com todos os eixos aqui que você tem, trabalhando aqui, girando a posição aqui também do plano cartesiano dele, que são as coordenadas, nós vamos falar disso aqui já já. Então, bem tranquilo. Eu vou voltar para o plano 2D, vamos até entender um pouco melhor, então, essa questão das coordenadas. Estando aqui dentro do plano 2D, ele vai me mostrar dois tipos. Cuidado quando você clicar aqui, se ele não voltar direto para o 2D, às vezes ele não volta, ele continuou no 3D. Na verdade, é porque como eu cliquei nesse cubo, eu apliquei outro tipo de visualização. É só clicar em superior que você volta, então, para o plano 2D, onde as coordenadas são somente duas. Y, que trata uma posição vertical, e X, que trata uma posição horizontal. Quando eu estou trabalhando no plano 3D, entra uma nova coordenada, que é a Z, que trabalha a profundidade. Isso aqui vocês vão entender um pouco mais adiante, quando nós estivermos estruturando aqui os nossos projetos. Vamos utilizar um recurso que é muito bom, que são as grades, ou grid. Se você clicar aqui embaixo, aqui embaixo nós temos um menu, que eu vou explicar aí depois para vocês as ferramentas dele. Eu não vou fazer o seguinte, passar ferramenta para ferramenta, falando o que ela faz. Isso aqui não é bom, porque daí, duas, três aulas, você já esqueceu metade do que eu expliquei. Então, nós vamos utilizar as ferramentas na prática. Quando tiver necessidade, eu vou mostrar onde está a ferramenta, vou falar sobre ela e vou utilizar. Então, eu quero aplicar uma grade aqui dentro do meu projeto, para facilitar a visualização, posição e a manipulação dos objetos. Aqui na parte inferior, então, nessa guia de modelos, nós temos a primeira opção, que é exibir grades de desenho. Ela está desativada. Eu vou clicar nela, pronto. Eu tenho a grade ativa aqui. Talvez por essa visualização não dê para você entender tanto a grade. Se você colocar aqui no plano superior, opa, acabei clicando errado aqui, vou colocar no plano superior. Vou até voltar aqui, ficou ao contrário, é sua aqui. Clica, segura e arrasta, para poder rodar, girar essa opção dele aqui. Você clicou, segurou e arrastou, você consegue aqui estar girando essa guia de controle. Ou eu posso também simplesmente clicar sobre as letras. Se eu clicar aqui sobre as letras, ele vai me redirecionar para aquela área. Se você quiser voltar aqui, você faz o seguinte, eu vou clicar aqui no superior novamente. Cliquei no superior. Ok. Se você quiser inverter, aqui tem as posições. Depois eu vou falar mais sobre isso. Se eu clicar aqui embaixo do superior, na parte inferior, ele vai inverter ele. É a mesma coisa nas demais. Depois a gente vai entender mais essa questão aqui. Estando na parte superior, voltando ao normal, eu consigo visualizar as grades. Então, eu posso organizar e alinhar melhor o meu projeto, trabalhando com essas grades. Aqui, nós temos esse plano cartesiano que eu falei, onde nós temos o X e o Y, trabalhando com as coordenadas. Se você quiser mais informações de coordenadas, é só habilitar ela aqui no menu. Esse modelo, o último item dele, é um menu. E é que eu posso ativar ou desativar recursos. Se eu clicar em cima em coordenadas, ele começa a me mostrar três opções aqui embaixo. A primeira opção é o valor de X. A segunda opção, o valor de Y, e a terceira, o valor de Z. Percebam que quando eu estou passando o mouse, ele está mudando o tempo todo as duas posições, que são X e Y. Por que ele não está mudando a terceira? Porque eu não estou em visualização de um plano 3D. Quando eu estou em visualização de um plano 3D, e eu tenho aqui a questão de angulação, trabalhando, por exemplo, com uma órbita, ou outros recursos assim, eu consigo, então, alterar a profundidade, que não é o caso. Vou pressionar ESC aqui novamente. Então, depois nós vamos entender um pouco melhor essa questão aqui do terceiro valor, onde nós temos uma angulação e profundidade ali. Por enquanto, vou deixar na parte superior, porque como é só X e Y, não tem necessidade. Eu vou explicar na próxima aula como funciona este plano cartesiano. Isso é muito importante para que você saiba posicionar com base a essas coordenadas. E aí Obrigado.